Não sei nem o que eu vou falar, mas quem tá ligado, tá ligado Vai pegar na visão, vai, vai pegar na visão, vai, vai Só batido com o dedo pro alto Tá sentando o vazio, sinalizando que o vale começou A botaria tá presente, o nome dela é DJ Serpim Te levo pro meu apê, pra fazer o disparatino Ela é inventador de cabeça, com o corpo tá mole, pressão tá caindo Se não quer fazer amor, pode fazer uma coisa Faz o olho assim, ajoelha, aproveita a noite toda Faz a massagem com a boca, ela faz a massagem com a boca Ela faz a massagem com a boca Ela não pô No meu piroca, ainda se louvusa toda Faz a massagem com a boca Ela não pô No meu piroca e ainda se louvusa toda Senta, 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 senta Só puta gostosa Não sei nem o que eu vou falar, mas quem tá ligado, tá ligado Vai pegar na visão, vai, vai pegar na visão, vai, vai Só batido com o dedo pro alto Tá sentando o baseado, sinalizando que o baile começou A botaria tá presente, o nome dela é DJ Serpin Te levo pro meu apê, pra fazer o disparatino Ela é inventador de cabeça, com o corpo tá mole, pressão tá caindo Se não quer fazer amor, pode fazer uma coisa Faz o olho assim, ajoelha, aproveita a noite toda Faz a massagem com a boca Ela faz a massagem com a boca Ela faz a massagem com a boca Ela põe a minha piroca, ainda se louvosa toda Faz a massagem com a boca Ela faz a massagem com a boca Ela põe a minha piroca, ainda se louvosa toda Dudu marulado e ela se tocachada Dudu marulado e ela se tocachada Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito, aí não tem jeito